Continuando o react aí do competitivo, galera, vou fazer aqui agora eco e blacklist gigantescos aí, os dois, tá? Infelizmente aí, mano, tava dando uma olhada e os piques tá sendo só aquela lixaiada de sempre, né? Eu vejo em 2.0 aqui o pique ban. Os piques, mano, os piques ban tão as mesmas coisas, cara, impressionante. Mano, Meta Tank, Infinito e é isso aí. Ó a noite de John Vitor. A Echo aí que é... Atual campeã do Mundial, né, cara? E a... A campeã do M3, a blacklist. Com um time um pouco diferente. Nolan, Meta Ban, aí banido Joy Fredrin. Matilda, banido também, Edith. Novara aí gigantesca. Já passou báxia, cara. Passou báxia, pegaram. Não tem o que fazer, cara. Tipo... Mano, os únicos assassinos que a galera pegou na jungle é o Nolan, tá ligado? Ele é o único. E a Joy, mano? Não tem mais. E aí trouxeram Popo, né, velho? Mas é sonhar demais, cara. É sonhar demais, tá ligado? Pegaram o Dig ali pra contra o Akai, né? Essa Akai jungle contra a báxia. Nada de novo, infelizmente. Eu sei que... Vocês estão com essa deu também. A partida que eu reagi ontem. Bem melhor. Foi bem mais legal. Mas tá tudo bem. Fazer o quê, né? Não sei, Jorge. Irtel. Claudizão aí. E Rafaela, cara. Rafaela aí até que é diferente, hein? Então teremos suportes em ambas as rotações aí. E um suporte no mid ainda, né? Teve farão nos mid. Cara, a comp da ECO tá insana. Mano, que bizarro. Que bizarro a comp da ECO. Doideira é o Cloud, mano. Cara, o Cloud foi nerfado pra caralho. Ele ainda é o... Tipo, high meta absoluto. Tá ligado? Ele é high meta absoluto do... Do competitivo, cara. Vamos ver. Vamos ver. É, a Rolotizão... As duas compras estão muito boas, velho. Mas eu particularmente estou preferindo a comp da ECO. A comp da ECO tá muito forte. Vamos ver. Apoio aqui para o nosso margem, para um instante, mesmo que a gente não conseguiu, é o safe with Benny Q. O que é o que aconteceu? O que é o que aconteceu? O que é o que é o Rennie J. Oweb, está na top lane. Então, você só vai para o segundo, depois, você só vai para o meio, e é muito difícil. Mas precisamos de Rennie J. A Joy não vai ser meta, a Joy já é meta, ela já é uma das melhores assassinas que a gente tem no jogo. A Joy só pede pro Nolan. A Joy só pede pro NOSSA, BELO START DO SUNFORM, CARALHO, O YUI SAIU MUITO BEM, VELHO, EDUARD FOI DE B, QUASE LEVOU O J.P., TURTLE E KILL PRA ECO, TÃO NA FRENTE, EINH. O O Eu acho que esse JP é novo, hein? Quem que era a rotação da Echo no ano passado? O Sanford, o Sandy, o Kyle e o Benis são os mesmos ainda. Mas eu estou com a impressão de que o JP é novo, mano. O JP não estava na última line da Echo. É o Yaui, né? É verdade, era o Yaui. Era o Yaui. Esse JP é novo. Era o Yaui. Porra, era mesmo. Contrataram o player novo. Ah... Blacks of Coal, Warhab? E aí, cara, o Akai e o Baxia estão farmando muito rápido ainda, velho. Nossa, que doideira, velho. O Meta Tank não acaba mais nunca, cara. Nossa... Nossa, que dano foi esse do O-Heb, velho. Que isso, meu irmão. Ele vai morrer, né? O Ben entrou bem também. Mas agora tem dois ali full life, o Arlotte e Sensui. O Sofote vai morrer. Beleza a entrada ali do Arlotte, hein? Deram o pick-off. Gastaram muita coisa, né? Gastaram dois flash. Mano, se não for pra levar o mid, não foi legal esse pick-off, não, hein? Olha lá, o Kao vai de berço? Vai nada, fi. Saíram. Que pick-off maluco da Echo. Gastou recurso pra caramba pra matar a Valentina. E foi só kill mesmo de objetivo. Não gara mais nada. Foi só kill. Não gara mais nada. E não tem mais nada. Assim, o Sampoge foi pego ali de bônus. O Diego tá com o counter do Akai, pô Oh, oh, oh Mataram o Edward. Boa. É, só que não adianta muito. É, o Shensuke pegou ali. Ah, nossa, ele se matou, velho. Caralho. O Terizla ainda tá muito forte, mano. Tá doido. Rod. O Mítico não é mais o mesmo, não, o MC. É, esse buff late game dele foi foda mesmo. Nossa. Cara, eu acho um pique... Cara, o Cloud é um pique que eu não entendo até hoje, velho. O Cloud já foi um herói bem melhor do que ele é hoje, velho. A Melissa eu acho melhor pro Cloud. O Cloud foi até o... Aí ele... Nossa, foi evaporado. Tá equilibrado o jogo, mas a Black tá chegando melhor. Levemente melhor. Nossa, ô. O que aconteceu aqui? Peraí, peraí. O que aconteceu aqui? Aqui tá o Sandy. Mano, o Edward usou a ult do Arlott no limite, mano. Ele trouxe no limite, cara. Certeza. Foi na ponta da ultimate dele. Olha... Olha o deslocamento do... Do Faramis, mano. Ele deslocou muito longe, velho. Belo pick-off. Nossa, doideira, hein? Nossa, o Arlott jogou demais agora. Doideira. Por que que o Cloud não levou o bote, velho? Ele levou? Caralho, que confiança, hein? Que confiança. Que confiança. Cara, o Dig quebra demais, hein? Aquela comp. O Dig quebrou o Terizla e o Akai de uma maneira bizarra. Ongo. O! 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 Of course, Edward. O! 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 O que você não vai ter, se você for lá, se você for lá no box. E aí, cara, tudo isso! Ok, é o que aconteceu! O que agora, os membros do Echo é a papenal. Deixão, 124, o lado do si Ready J. Mas o daquete output é bem para o site do Echo. Mas o que é o o, o o o, o o o, o o o, o o, o o o, o o, o o, o o, o o, o, o. Nossa, o Hebe tá fidadasso, alô, 10k de gold. Nossa, o Hebe gigantesco. É a final? Não. Final é o MD7. Ambos de solzinho, o Gakkai não tá de capacete do Guardião. Só o... o Vax. E aí, o 예, olha isso. Foi isso aí, e aí. Sao é, e ela é o ê, o o o o. Sim, sim, é o tipo de galho. Não assisti na, embalagem, a gente, o benigal é que a gente vai para garantir, né? Sim, não? Não, não é. Não é? Sim, não é? Sim, não é? Sim, sim, não é? Sim, não é? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E aí Aquela dança em volta do Lorde de sempre, né? Os Tartarus no... O Carl tomou muito dano, hein? Nossa! Ah, mas o Dig é foda. Nossa, o Dig acabou. Benny morreu. Cara, Cloud é... Mano, muito bad, mano. O Reb morreu. O Edward vai morrer. Meu Deus, a vida doi, Edward. O Carl morreu. Nossa. Mano, que... Arlote cagado. O Pinto plantou, rola! No mapa inteiro, cara. Olha o canavial de piroca que o Pinto tá plantando. Olha isso aqui. Olha o tanto de círculo vermelho. Maluco! Quem passar aqui já era. Caralho, cuida de rola. Pelo amor de Deus, velho. Olha o cadeado o Yui, mano. Tá jogando ranqueada, o homem. Tá jogando ranqueada, o cara, velho. Caralho, o Yui jogando o Fito. Oh, a Echo perder pra esse time novo da Black, é foda, hein? Queria falar nada não, mas... F monetização do vídeo? Qual é, cara? Para com o YouTube. Aqui somos todos Family Friendly. O Arlote tá full tank? Ele tá full tank. Tá só de martelo da ira. É a build, né? Tem jeito. Chegou pra lutar no Lorde. O Sensui já vai chegar. Nossa! Oh, na moral, o Arlote jogou demais essa partida. Olha aonde que ele puxou os caras, mano. Bela ultimate do Terizla, mas aí já tinha ali... A Valentina já tinha roubado a ult do Faramis. Já é complicado. O Reb ainda tá bem posicionado. Mataram bem. O Claudio foi muito bad. Foi o pick muito bad. O Arlote jogou muito. Cara, falar na moral, acho que esse foi o Arlote com mais expressividade que eu já vi jogar no competitivo. O cara jogou de uma maneira absurdamente expressiva. Ele tava muito ativo, mano. O Terizla tava muito ativo, né? Mas a gente vê o Terizla jogando bem em várias partidas direto, tá ligado? Mas o que esse Arlote jogou, o Arlote jogou muito bem, mano. Muito, muito bem. E o Yui jogando ranqueada, né, cara? Doideiro. E o Yui jogando ranque, cara. O cara deitou no mid, né? Tava... Cara, sabe o que é foda? Você pega o Dig. O Dig calterando o Terizla e a Kai toda hora. Aí você tinha a Valentina pra roubar a ultimate do Faramis? Mano, como que mata, mano? Como que mata? Não mata, velho. Não mata, não mata. Tá ligado? Não mata. Nossa, era esse combo aqui, ó. Muito bom. Muito bom esse combo aqui. Doideira demais, mano. É, GG blacklist, velho. Obrigado. Muito bom.